Será que eu subiço? Ai Deus! Depois eu mostro de certinho Bom dia! Bom dia! A gente vê aí Galera do pedal E aqui a gente dá A venda do quilombo Onde? Vamos ver a sala A gente dá A venda do quilombo Depois eu volto Quando eu volto eu morro Tudo legal Bom dia! Aqui Vamos ver Junde aí Aqui é um restaurante Ele está fechado É o restaurante estação E aqui Vamos numa Pequena subidinha É uma subida pesada, hein? Uma subida pesada. Bom dia, né, meus caminheiros? Então vamos enfrentar a primeira subida. Aqui eu estou no quilombo. A venda do quilombo de Tupéva. Ao som dos pássaros, né? Vamos enfrentar nosso primeiro desafio. Essa subida aqui tem coisa de um quilombo e pouco. Acho que não, menos, né? Coisa de mais ou menos um quilombo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. pesado em trilha do quilombo tem uma gruta aqui em cima também quero ir lá na gruta olha aí será que é pesada? olha bem pesada então hoje para fazer uns 14 quilômetros mais ou menos 14 quilômetros vou andar uma boa parte de terra depois vou entrar no asfalto e saindo do lado contrário ali do quilombo olha isso não é brinquedo não pesada 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 olha é subida muita subida mesmo agora são sete e meia horário bom porque eu comecei acredito que hoje é de sete e vinte né acabei de começar aí a gente vai será que tem morro? vou gravar essas subidas aí bom dia bom dia será que tem morro? só um pouquinho é O que é isso? É bom até a gente pegar a subida agora, porque a gente está cheio de energia, que eu poderia fazer pelo outro lado também. E aí 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 Vamo que vamo Hoje com meu companheiro Eu sabia que ia ter subidas Agora aqui a gente vai entrar na direita A gente vai entrar na direita Gostoso mesmo Vai ser um dia bem ensolarado Mas por enquanto Tá tranquilo Só não tá castigando Hoje Estreando um chapéu novo Novo não né Novo não Novo não É vencido Aquele top né A subidona Agora a gente vai Seguindo aqui Aqui na frente Tá a gruta Logo aqui na frente Tá a gruta Vamo lá Em cima a entrada da gruta A gruta Chegamos Na entrada Da gruta Chegamos Na entrada da gruta Abri aqui a porteirinha Onde Queira Queira Asembleia A rival Ajeita